Está entrando lá mais um bate-papo-dinho, o negócio hoje é rápido, igualzinho internet de pobre, aí mente. Solta a vinheta, Alberto, que nós daqui a pouco vamos falar sobre uns assuntos que estão no mundo hoje, que é o virtual. Tudo agora é mecânico. Então, solta a vinheta que logo em seguida tem bate-papo-dinho. Está no ar mais um bate-papo-dinho e hoje eu venho fazer aqui, não sei se é uma reclamação, uma confissão, um descontentamento, mas é porque o mundo agora está muito mecânico, tudo é virtual, onde está o calor humano, a demonstração de amizade, o olho no olho. Agora, tudo que você faz é virtual, tudo é virtual. E eu pergunto, onde está a vida de nós seres humanos? Aqui, dentro do celular ou do computador. Tudo que acontece hoje não é mais humano, é tudo robô. Você liga para uma empresa, quem lhe atende? Um robô. A gente não fala mais com gente, a gente agora só fala com robô. Então, preste muita atenção, porque de repente você deixou de ser gente e virou um robô. Aí você liga para uma empresa ou para um banco, quem lhe atende? O atendente virtual, que é um robô. Toca seu telefone, você atende. Aí passa-se mais ou menos um minuto sem som nenhum. Quem ligou para você? Um robô. Aí você deixa o seu celular um minuto fora da sua vista. Quando você vai ver alguém robô. Aí você atende uma ligação de um atendente virtual, lhe oferecendo algo que você não quer. Ou seja, o seu tempo alguém roubou. E a máquina insiste oferecendo aquilo que você não quer. Ou seja, a sua paciência a máquina roubou. Aí você liga a TV e aparece a matéria dizendo que não tem merenda, não tem saúde, não tem infraestrutura. Você continua assistindo e descobre que algum político roubou. Quando termina a campanha, o caboclo que foi eleito, os seus sonhos e as suas ilusões, ele roubou. Música 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 Amém.